Eu gosto do pentão que ele carrega na cintura 900 sobe o morro, dando fuga na viatura Postura de calma eu gosto Quando ele vem me machucar Na tarde encara, de tralha, empurra Vem me catuca Catuca, catuca Catuca essa filha da puta Catuca, catuca Catuca essa filha da puta Catuca, catuca Catuca, catuca Catuca com carinho Catuca, catuca Catuca essa filha da puta Ela gosta de cara, tralha, não gosta de se envolver Fuga é aventura, tampa a placa da CB Sem ligar pra nada, só liga pra meter Meter, meter Então eu vou te catucar Vou te catucar É só uma botada emprestada que depois eu sumo sua filha da puta Vou te catucar Vou te catucar É só uma botada emprestada que depois eu sumo sua filha da puta Catuca, catuca, catuca É nome ou número, fica a seu critério E aí, 9-6-9-0-0-E Vou te caducar, vou te caducar É só uma vontade emprestada que depois eu sumo sua filha da puta Caduca, 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 caduca essa filha da puta